Olá galera, hoje estou iniciando o trabalho com a minha calopsita, é a vida. Gente, hoje é o meu primeiro dia de trabalho com essa calopsita e assim, estou muito feliz porque eu tive a oportunidade de colaborar para estar salvando a vida desse animal, porque na verdade, quem salva a vida é Deus e eu como médico veterinário, eu digo que eu sou um instrumento na mão de Deus. Essa calopsita, a vida como vocês todos já conhecem, ela chegou aqui praticamente desenganada, o tutor abriu mão dela, não quis mais ela e eu abracei a vida e assim eu denominei o nome dela a vida. Hoje estamos iniciando o trabalho, o primeiro momento é iniciar a vida, aprender a comer aqui no potinho e daí então eu vou estar iniciando alguns truques com a vida. Hoje é o primeiro vídeo da calopsita vida, eu vou estar colocando aqui na playlist do nosso canal e vocês que acompanham o trabalho aqui do Dr. Z, aqui no nosso canal, fiquem atentos porque virão muitos vídeos legais com a vida. Estou aqui no meu consultório médico veterinário, paramos um pouco aqui para almoçar e durante esse intervalo eu faço essa interação com a vida e hoje é o primeiro dia de trabalho com a vida e estou muito cheio de expectativas, porque eu sei que vai trazer bastante alegria a vida aqui no nosso canal. Galera, curtam, compartilhem porque inicia hoje a primeira iniciativa, não queria falar a primeira aula com a vida, de condicionamento em aves. Fica aqui conosco, até os próximos vídeos e até lá. Curtam a vida aí e vai dar muito legal, muito legal mesmo. Já estou bastante ansioso para ver a evolução da vida. Tchau! Não esqueçam de se inscreverem e compartilhar. Olha, o sininho está logo aí do seu lado. Dá um cliquezinho e dá um joinha aqui para o Tozozê que certamente esse vídeo vai contribuir com muita gente que precisa se comunicar com seus cães. Tchau!